Um tempo atrás eu comecei a comprar algumas skins com adesivos raros, né, de 14.14, porque são adesivos bem interessantes, eu mesmo já falei pra vocês que no passado eu tive aí 3 Titans holográficos de 2014 e me arrependo um pouco de ter vendido, vendo que hoje esse negócio valorizou muito e custa tipo 12.500 dólares, o que é um valor meio absurdo, mas realmente custa. Claro que não custa tudo isso quando aplicado em alguma skin, e tipo assim, valoriza muito mais quando tá aplicado numa skin rara, mas esse nível de valorização aí que o adesivo tem depende muito de skin pra skin, de float, raridade e basicamente também de posição, onde tá posicionado o sticker, que se for no melhor slot vai ser melhor porque a skin vai valer mais. Então no scope da Alp, ou então por exemplo no pente da M4A4, que é um slot que fica bem bacana porque o adesivo fica maior. A questão é, eu tava precisando de um par interessante aí, de Glocks, e eu decidi ir atrás de um kit Fariais, exatamente. Um kit vermelho e azul, representando aí o fogo e a água. O que eu acho muito interessante, muito legal, porque sempre fica bacana com combinações de luvas, vermelho e azul, com facas Rubi e Safira. Acho que combina muito e fica um kit super completo. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Então eu apresento pra vocês hoje o meu novo kit aí de Glocks, exatamente, duas de uma vez mesmo. Uma com o iBuyPower e outra Glock também com o Titan. Os dois holográficos, os dois de Katowice 2014, um upgrade insano da minha última Glock que eu tinha aí, que era uma Candy Apple com o iBuyPower no rolo, que eu acho um adesivo meio feio. E agora lançamos duas brabas, uma com o Titan holográfico, um adesivo que tá custando hoje aí quase 70 mil reais. E outra mais bem equipada, Sastrack, com três adesivos acompanhando ela aí. As duas Glocks são em estado Factor Deal e essa aqui com iBuyPower rolo tem uma história um pouco mais interessante, porque ela tava no inventário de um amigo meu, que é o maior colecionador de Portugal. Ele tem o maior inventário de Portugal e a gente fez uma troca pra eu conseguir essa Glock que tava aqui no inventário dele. É interessante que ela tem outros adesivos holográficos ali, tem o RGB de Katowice 2015, que é muito top. Tem o 3D Max também, holográfico de Katowice 2015. E tem um adesivo ali embaixo que eu vou arrancar fora, porque esse adesivo é barato. E eu tenho o objetivo de aplicar um outro adesivo aqui nessa skin. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês querem que eu cole em vídeo outro adesivo? Deixa um like aí embaixo nesse vídeo. Se vídeo bater 5 mil likes, eu vou aplicar esse adesivo. Vai ser meio loucura, mas eu vou fazer. Pra vocês verem que eu tô realmente comprometido aí com esse objetivo, eu já vou arrancar fora esse adesivo aqui. Muito cuidado na hora de clicar nessas por... pra não rasgar o tieback power. Muito cuidado sempre na hora de fazer essas porcarias. Eu vou revelar pra vocês já qual que é o adesivo que eu tô pensando em colocar aqui nesse lugar, aqui nesse adesivo que a gente acabou de arrancar. Vou deixar ele assim, não, tô brincando. Vamos remover o adesivo. Muito nice. Eye by power ainda tá intacto, eu espero. É, o eye by power tá intacto. O maior medo é raspar isso aqui sem querer, véi. E tá muito top essa skin, véi. Arrisco dizer que ficou até melhor, sinceramente. Sei lá. Muito top, véi. E aí o adesivo que eu tô pensando em colocar aqui é o Hellraiser holográfico. Também aí de Katowit 2015, tá? Pra combinar com os outros dois e fazer tipo um Craft 3 2015. E um 14. Acho que vai ficar bacana. O que vocês acham? Comenta aí abaixo. Claro que a gente pode colar outro LGB ou outro 3D Max também. Pra ficar tipo um Craft com dois idênticos e dois outros. Sei lá, vai ficar meio estranho também. Não faz muito sentido. Aqui pra Glock com Titan holográfico. A gente tem várias opções. Tem o Titan 42015. Foil e também tem o holográfico. São dois adesivos bonitos. São bem interessantes. Dá pra colar os dois. Dá pra colar um de cada. Dá pra colar dois de um. Um do outro. Três de cada. Sei lá, véi. Fazer igual ao Raul do Gaulês lá. Colar 14 adesivos. 14 Titan holográfico aqui nessa Glock. Aí sim, mano. Aí sim. Ficaria insano, hein? Um dos adesivos que eu pensei em colar é esse da Enviance holográfico. Acho que combinaria aí com o Titan holográfico. E pra gente realmente completar o kit Fariais e ficar muito top, mano. De outro nível. Esse adesivo aqui custa só 186 pila. Tem outro aqui que eu também imagino que ficaria muito bom. Já é um pouco mais caro. Tá 680 pila. Esses adesivos todos deram uma subida agora. Uma hypada bem insana, tá ligado? No preço, velho. Realmente subiu pra caramba, mano. Esse aqui da Cloud9 acho que sem dúvida combinaria. Então comenta aí embaixo o que você acha. Qual adesivo eu pego? Fala 3. Acho que ia ser bacana. O Titan rolo de 2015 também deu uma hypada agora. Deu uma subida, velho. Olha isso aqui. Tá 800 pila. Nada, pô. Tá 1500. É um adesivo brabo. Tipo, o fundo dele é muito bonito. E tem a logo branca. Combinaria aí. Fazendo um contraste com a Glock que tem a logo em azul escuro. Sei lá. Ia ficar muito top. Tem também ele na versão brilhante, né? Foil. O fundo bem interessante também. Tipo, pretão. Mas na Dragon Tattoo acho que não ia ressaltar tanto. O legal é que em volta ali do Titan tem o azul. Que lembra um pouco do Katowice 2014 e não rolo, né, velho? Então é interessante também. E aí, qual que você achou mais louco? O Titan 2014 ou o Wildfire Power 2014? Tô pensando em fazer outra doideira. Não sei se compensaria. Não sei se valeria a pena. Mas veio a ideia agora. Sei lá. Possivelmente eu poderia colar um desse aí. Um desse aí. Não sei, mano. Ah, eu acho que seria muita doideira, velho. Colar só um, tá ligado? Não faria muito sentido, não. Se fosse pra colar dois ali, pra completar a parte de cima com um Titan rolo e dois não rolo, acho que ia ficar um craft insano. Mas eu não sei se eu tô muito afim de fazer isso, não, velho. Doideiras com crafts aí insanos de adesivos e tals. Não são muito a minha praia, tá? Eu não gosto muito de aplicar os adesivos. Eu gosto mais de comprar as skins que já vem com kit, tá ligado? Já vem stat track, já vem com adesivo interessante, holográfico, cheio de adesivo na arma inteira. E você acaba pagando só uma porcentagem pelo que adesivo vale. Por isso que eu acho que hoje em dia eu tô curtindo muito comprar essas skins assim e fazer trocas pra trocar assim... Trocas pra trocar... Fazer trocas pra conseguir skins raras e com adesivos que hoje em dia são muito raros também. Falando aí de Katowit 2015, eu quero mostrar pra vocês um craft que um amigo meu fez aí numa Kawaiu de Loto 0.01. Ele aplicou quatro adesivos Vox holográficos de 2015, não é 2014, fiquem tranquilos. Esse que hoje deu uma subidinha aí no preço, tá valendo um pouco mais, tá ligado? Deu uma valorizada recente. Eu acho que foi uma doideira ele ter feito esse craft agora, assim, do nada, tá ligado? Mas ficou uma skin sensacional, mano. Vou mostrar pra vocês aí como que esse adesivo de 2015 tem um potencial gigantesco de valorização. E eu colaria um deles só porque é muito bonito realmente e hoje vale pouco. No futuro pode valer muito. Se for me arrepender, eu vou me arrepender lá no futuro. Hoje iria ficar muito bonito na minha skin, mas eu já tô me arrependendo só de falar em comprar pra colar, porque eu acho que eu vou comprar pra guardar alguns também, mano. Faz muito sentido hoje. Pena que já valorizou pra caramba agora e não vale a pena colocar as mãos nesse pico de valorização. Então, a gente precisa esperar um pouco, ter uma correção no preço, descer um pouco. Porque o que aconteceu foi que recentemente aplicaram muitos adesivos e foram vendidos muitos adesivos também pra, enfim, os adesivos chegarem na mão das pessoas que estavam afim de aplicá-los. Porque basicamente eles estavam parados no inventário de uma galera que nunca ia aplicar e tava querendo vender um lucro, né? Pra realmente pegar um lucro a curto prazo daquilo que eles tinham investido. Já essa galera que compra hoje em dia tá pensando mais a longo prazo em pegar pra guardar no inventário deles por muito tempo e vender lá na frente com um lucro maior. Por isso que também tá valorizando agora, porque tá um pouco escasso. Então todas essas skins vão ficando cada vez mais escassas, vão sumindo dos sites e vão valorizando mais. Por isso vale muito a pena. E é ultra stonks! Investir em skins CSGO é muito stonks. Então deixa o like nesse vídeo se você gostou desse pensamento, se inscreve também pra você receber aí futuros vídeos e continuar tendo ideias legais de o que você pode fazer pra crescer o seu inventário. Tamo junto, ativa as notificações aí, participa dos sorteios. Tá rolando esse sorteio que tá aparecendo aí na tela, no meu Twitter. Corre lá e entra. Tamo junto, falou! Tchau, tchau!